Muito obrigada Maria, é um prazer estar com vocês neste final e eu sigo a minha amiga Helena, ela fala em espanhol. Eu vou dar alguns segundos para tomar as condições técnicas. É para mim um grande prazer estar entre vocês neste congresso tão importante e significativo, porque se faz em um marco muito importante para a Europa, mas também para a Itália. A Itália com um novo governo progresso. E começo desde aí, por concordar com Federica, quando disse no início deste congresso que o conflito não deve ser entre países do norte e do sul, entre países ricos ou menos ricos, senão que deve ser um conflito e um debate ideológico. Eu estou de acordo, deveria ser, tem que ser, mas para isso é necessário que nós, progressistas, demócratas, socialistas, tenhamos a voluntad política de poner em comum um projeto alternativo ao liberalismo europeu. do liberalismo e dos conservadores, dos deliberais e da direita europeia. A voluntad política não se mede simplesmente nas declarações, se mede em propostas claras e concretas. Empleo. Temos um problema de emprego. Tem que combatir. Como? Dar à Zona Euro o que falta. O que faz falta. Uma governação econômica. Nós temos uma Zona Euro que é somente uma União Monetária. Não é uma União Econômica. Temos que assumir. A União Euro tem uma política cambiação, uma política monetária, mas tem 18 políticas precipitadas diferentes. Não podemos combater o paro se não há economia e uma política econômica em Europa. E o que temos que dizer muito claro é que não há política econômica em Europa. A Zona Euro necessita de um presuposto que relance a economia, que o faça base em um novo desenvolvimento amigo do ambiente. Mas também é necessário dar resposta a questões de injustiça que há na Zona Euro. A justiça é um valor muito importante para nós, mulheres e homens de esquerda. Mas como é possível que na Europa o Banco Central Europeu possa prestar dinheiro a 1% a 1% e depois os bancos emprestam esse mesmo dinheiro a 3%, a 4% e a 5% para financiar os Estados. Não é possível. É uma injustiça. E mais, é o único banco central no mundo que não pode emprestar dinheiro diretamente a os Estados. Não o digo para que financie o déficit dos Estados. O proponho para combater a especulação dos mercados. E não me digam que é necessário mudar os tratados. Basta atribuir uma autorização bancária ao economismo europeu. Não é um problema de impedir-lo. É um problema de voluntad política que nós temos que assumir. Mas, por último, há outro valor. Um valor muito importante para todos nós. Um valor matricial da União Europeia. A solidariedade. E essa é a pergunta mais pertinente que devemos fazer. É se a Europa hoje é verdadeiramente solidária. E na zona euro, há 15 países que têm uma deuda pública superior a 60% do PIB. O que faz a Europa para resolver, para responder, para solucionar este ponto? Zero. A Europa não faz nada. Mas pode fazer isso em uma base de solidariedade. Dando a possibilidade de criar um fundo europeu para a mutualização da parte da deuda. Não pedimos a Europa que pague nossas deudas. Não. Cada país tem que fazer isso. O que se diz a Europa é que possa ser solidária e faça uma gestão de uma parte da deuda. Porque se a Europa o fizeram, quer dizer que pode financiar-se a uma taxa de interesse de 1% ou mais baixa. E se isso é possível, significa que meu país e outros países na Europa pagam menos por o mesmo dinheiro. E isso significa que a gente em meu país e que a gente em outros países na Europa têm que fazer menos sacrifícios. Porque há gente em meu país e há gente na Europa que vive abaixo da dignidade. Eu não creio que seja possível afirmar um projeto socialista quando há gente na Europa que vive abaixo do limite da dignidade. Isso é impossível de perseguir. E por isso, eu digo com muita clareza, e esta é minha mensagem no Congresso, temos que passar das palavras à acção. Se os socialistas, em todos os países da Europa, nos subirmos passar das palavras à acção, aí sim estamos abrindo espaço ao populismo. Aí sim estamos abrindo espaço ao extremismo. E nosso apoio a Martin Schulz e nosso apoio ao manifesto tem este sentido. Dar expressão concreta aos valores do socialismo e da esquerda europeia. Muito obrigada. 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 Obrigada.